Eu tô apaixonado nessa danada Isso aconteceu quando eu vi ela pelada Eu beijava ela, ela ia me beijando Enquanto eu empurrava meu nome ela ia gritando E eu vou tacando, tacando, eu vou tacando Enquanto eu empurrava meu nome ela ia gritando Enquanto eu empurrava meu nome ela ia gritando Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba Ela vem na cavalgada por cima da minha vara No baile ela arrasava, muito louca e embrasada Me olhava e não parava com maldade de safada Eu fui, cheguei nessa gata e convoquei lá pra casa E quando chegou lá em casa, ela mostrou que é treinada Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara O Rafinha e o GDS, eles que é sacanagem Eles que é sacanagem, eles que é sacanagem Ricardo Martins, mais um sucessinho né? Eu tô apaixonado nessa danada Isso aconteceu quando eu vi ela pelada Eu beijava ela, ela ia me beijando Enquanto eu empurrava meu nome ela ia gritando E eu vou tacando, tacando, eu vou tacando Enquanto eu empurrava meu nome ela ia gritando Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba Ela vem na cavalgada por cima da minha vara No baile ela arrasava, muito louca e embrasada Me olhava e não parava com maldade de safada Eu fui, cheguei nessa gata e convoquei lá pra casa E quando chegou lá em casa, ela mostrou que é treinada Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ricardo Martins, mais um sucessinho né Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Obrigado.